Olá turminha, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Escolha o local confortável da sua casa e vem pra cá aprender junto comigo. Vamos começar nossa aula fazendo a acolhida. Nós estamos lendo um livro que tem por título e o dente ainda doía, de Anaterra. Hoje nós vamos continuar fazendo a leitura desse livro. Então preste bastante atenção e vamos iniciar a nossa acolhida. Pessoal, na acolhida de hoje nós vamos continuar fazendo a leitura deste livro que nós começamos a ler na aula passada de matemática. O título do livro é E o dente ainda doía, de Anaterra. Nós paramos nossa leitura nessa página, onde nós vimos que o estatus deu uma dica para solucionar a dor de dente do jacaré. Ele falou para ele morder um pedregulho, uma pedra, mas não resolveu aí, a dor continuou. Não foi isso? Vamos continuar lendo a história para descobrir quem vai dar a dica que vai fazer o dente do jacaré parar de doer. Vamos lá? Olha só quem apareceu dessa vez para dar uma dica para o jacaré. Patos. Cinco patinhos saíram da água para ver. Só com carinho o seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía. Vamos ver quem mais vai aparecer para dar uma dica para o jacaré, porque até agora ninguém trouxe solução para a dor de dente do jacaré. Olha só quais são os animais dessa vez. Seis ratinhos. Seis ratinhos também quiseram dar a solução. Cubra seu dente com este pedaço de sabão. Mas nada resolvia. O jacaré roía cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente ainda doía. Olha só. Não solucionou colocar sabão no dente. Então vamos descobrir se o próximo personagem dessa história vai trazer aqui a solução para a dor de dente do jacaré. Olha só quem apareceu dessa vez. Sete topeiras. Topeiras. Ok, turminha? Sete topeiras surgiram de um único buraco. Ali bem pertinho. Que nada, mastiga essa raiz forte. Que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roía cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte e o dente ainda doía. Não foi dessa vez. As topeiras também não ajudou o jacaré. Vamos descobrir quem mais vai aparecer? Olha só. Dessa vez quem vai dar a solução vai ser os sapos. Oito sapos coxoaram da lagoa. Essa é boa. Que ideia descabida. Melhor que tudo isso, há uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roía cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca e o dente ainda doía. Olha só turma, até agora nenhum dos animais conseguiu trazer a solução para resolver aí a dor de dente do jacaré. Eu vou parar a nossa leitura por aqui. Para descobrir o final dessa história, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Tá bom? Então essa foi a acolhida de hoje. E aí turminha, gostaram da leitura do livro? Nós não terminamos ainda a leitura. Vamos terminar na próxima aula. Se você quiser descobrir o que aconteceu com o jacaré, se a dor de dente dele passou ou não, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula. Eu quero que você abra o livro na página 95. Nós vamos resolver algumas questões. Então abra aí o seu livro. Eu vou começar fazendo a leitura da questão 5, que diz assim. Algumas plantas e mapas também são desenhadas em malhas quadriculadas. Observe a planta de um salão de jogos. Então observe aí no seu livro. Nós temos a planta de um salão de jogos e ele foi colocado em uma malha quadriculada. E isso vai facilitar resolver as questões agora. Turma, na letra A diz assim. Termine de nomear. Veja que aqui em cima do salão tem algumas letrinhas. E ele vai parar na letra F. Você vai terminar de nomear com as letras esse salão de jogos. E também de quadricular com a ajuda de uma régua a planta do salão de jogos. Então você vai pegar uma régua e vai terminar de quadricular essa parte que não está quadriculada. Ok? Então é isso que você vai fazer. Então pause o vídeo e faça isso. Depois volte para continuar resolvendo as questões junto comigo. E aí turminha já fez isso? Então vamos continuar. Letra B agora. D. A localização da mesa de sinuca. Escrevendo os pares de identificação dos quadrinhos ocupados pela mesa. Então vamos lá. Ele quer a localização da mesa de sinuca. A mesa de sinuca está aqui. Veja que nós vamos pegar aqui. O começo da mesa começa na posição B2. Então a resposta da letra B vai começar assim. Vou colocar aqui no quadro. Cinco. Letra B. O início da mesa de sinuca começa na posição B2. Veja. B2. Então uma das respostas é B2. E também B3. Então a mesa que ocupa esses dois quadrinhos. O B2 e o B3. Ocupa também o C2. A mesa de sinuca. A mesa de sinuca ainda ocupa o D2 e o D3. Então essa é a localização da mesa de sinuca. A mesa de sinuca. O C2 está aqui. O C2 está aqui. Nós vamos ver quais são os quadrinhos que ela ocupa. Então vamos observar. A mesa de pingue-pong fica aqui. O início dela começa na posição do J3. Não é isso? Olha aí no seu livro. J3. Então vamos colocar aqui J3. E depois ele também fica no J4. 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 Então essa é a localização da mesa de pingue-pongue. Turminha. A questão de número 6 é uma resposta pessoal. É você que vai responder aí na sua casa. Tá bom? Agora eu quero que você abra o seu livro na página 96. Na página 96 nós vamos falar sobre movimentação no espaço. Então a questão de número 1 diz assim. Observe o mapa do bairro em que Beatriz mora. A ponta da seta indica a entrada de cada estabelecimento. Então veja que a pontinha aqui da seta está indicando a entrada do estabelecimento. Letra A. Traça no mapa um trajeto que Beatriz pode fazer ao sair da escola para chegar ao clube. Então você vai traçar aqui turminha nesse mapa o trajeto que Beatriz pode fazer ao sair da escola. A escola fica aqui ó e chegar aqui no clube. Então você vai traçar, vai desenhar. Tá? A letra B não precisa responder porque você não tem nenhum coleguinha para comparar. Se nós estivéssemos na escola você faria isso. Mas quando você está na sua casa não dá para comparar aí os trajetos. Letra C. Agora descreva uma das possibilidades de trajeto que Beatriz pode fazer da farmácia ao hospital. Então você vai descrever aqui nessa linha qual o trajeto que Beatriz pode fazer da farmácia até o hospital. Letra D. Quais elementos você acrescentaria a esse mapa para facilitar a descrição dos trajetos que Beatriz pode fazer? Então você vai dar aí uma ideia do que mais poderia você acrescentar nesse mapa. Letra E. Crie nomes para as ruas do bairro em que Beatriz mora e escreva no mapa. Então você vai criar aí nomes para essas ruas aqui do mapa. Certo turminha? Letra F. Com as informações acrescentadas ao mapa descreva novamente o caminho de Beatriz da farmácia ao hospital. Agora você vai descrever aí o trajeto que Beatriz pode fazer da farmácia até o hospital acrescentando as novas informações que você criou aqui nesse mapa. Os nomes das ruas por exemplo. Ok turminha? Essa é a atividade de hoje. E aí pessoal gostaram da aula de hoje? Nós fizemos a acolhida. Continuamos lendo o livro e o dente ainda doía. E respondemos algumas questões do seu livro de matemática. Eu espero que vocês tenham acompanhado o passo a passo e também espero que você finalize essa atividade. Tá bom? A nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.